No momento quando o Vila Feseca chegou em Angola, eu não estava a acreditar que o Barcelona veio te buscar de mim. Eu disse, não, eu não. Tem tantas crianças, não, eu não. Estupido, Pedro, viemos te buscar. E eu quando saí da Angola, eu saí fugido. A Federação Angolana de Futebol não queria que eu saísse. Essas foram as palavras de Pedro Mantorras, que já esteve muito perto de assinar com o Barcelona no início dos anos 2000. E o motivo de não ter acontecido vai te surpreender e vai te deixar bem irritado ou triste. Mas aproveita se inscrever no canal e ativar o sininho e bora para o que interessa para a notícia do ano. Mantorras no início dos anos 2000 era a maior promessa que havia ainda jogando pela Alverca de Portugal. E foi exatamente em 1999 em que ele foi chamado pelo Barcelona para fazer um teste. E isso tudo com 17 anos de idade. Só que havia um grande problema. Era estágio de seleção angolana e os palancas negras não queriam liberar o garoto. Já que era época de apuramento para a Copa do Mundo de 2002. E vocês perguntam-se o que houve nessa situação. Com a grande oportunidade, Pedro Mantorras conversou com o pessoal do Progresso para ajudarem o garoto a sair no sábado. E isso um dia antes do jogo contra a Zambia. Onde a Angola mais tarde bateria por 2 a 1 com um golaço de aqua. Quando Mantorras estava de saída de Angola, à procura do seu maior sonho, evitou os holofotes para não chamar a atenção do público. Vi com calção da Olimpique, que era o material da seleção, porque eu estava concentrado na seleção. E a seleção não queria que eu saísse da Angola. Tem que pagar o fulano, tem que sair não sei das quantas. Então foi uma complicação enorme. E eu tinha que sair e fugir. Podíamos jogar com a Zambia em casa, na cidade dela. E nessa noite, podemos jogar domingo. E eu sábado estava concentrado. E eu sábado à noite fugir. Senão eu não podia dar esse testemunho, eu não podia contar isso. Eu fugi do estágio. Estava tudo combinado, estava tudo acertado. Cheguei no aeroporto. Passaporte todo feito. Eu não passei na porta de passagem, não. Senão era complicado, era muito visível. As pessoas já conheciam o Mantorra. Aquilo foi tudo feito. Pela porta do cabal. Sim. Me meteram dentro do voo, vai. Tem lá um senhor, Jorge Manuel Mendes, que vai te... Jorge Manuel Mendes, de Coimbra. Vai te encontrar no aeroporto. Tudo isso foi para encontrar Jorge Mendes, que hoje é o atual agente de Cristiano Ronaldo e de milhares de outros craques por todo o mundo. E eu fui. Vim de calção em novembro. Uma tcheira. Fiz. E eu cheguei cá, na migração, era menor. Cheguei, todo mundo a me ver, encosta. Vai para onde? Eu disse, eu vou para Barcelona. Vai para onde? Para Barcelona, na migração. O senhor começou a rir. Quem é o teu empresário? Vai com quem? Eu disse, eu vou. Lá fora tinha uma empresa chamada PGD, de Jorge Mendes. E está a minha espera. E vai mesmo para Barcelona, assim, vou jogar no Barcelona. Na primeira equipa do Barcelona, na primeira equipa do Barcelona. Começaram a me rir. No gosto mesmo. Esse cara é um maluco. É um migrante maluco. Da fuma que está vestindo, com esse filho enorme. Esse cara é maluco. E depois de passar todos os passageiros, não sei o que, me pegaram, me levaram na porta. Está onde a empresa? Eu disse, este. Empresa PGD, este. Está à minha espera. Já tinham me dado a referência toda. Chegou Jorge Mendes, sim. Sim, estamos à espera dele. Ele é menor, está aí o termo de responsabilidade, está aí as coisas todas. Esse menino vai no Barcelona. Este mesmo vai para Barcelona, sim. Você ainda vai ouvir muito a falar de uma antorra. Escreve isso. O senhor disse, esperamos que sim. Ali saímos, eu estava sentindo muito freio. Ô Pedro, não tens bagagem? Eu disse, minha bagagem, eu já sou eu. Eu já vim fugindo. Sim, mas eu já estou aqui. Fomos no Colombo. Compraram uma roupa mais quentinha, essas coisas todas. E queriam que eu deitasse a roupa da seleção? Eu disse, não. Eu não vou deitar. Vou levar. Guardei. Pronto. Foi. E sim, ele chegou a Barcelona e chegou a jogar com outros jogadores considerados como lendas atualmente. Fica seca, não sei o quê. Me levou lá na academia e comecei a treinar com Bamba Gida, Niesta, Xavi, Buiol. Essa é a minha geração. Depois daquilo tudo, as coisas não estavam a correr bem, porque o Progresso não conseguia mandar o meu passe internacional para aqui e para baixo. Porque depois a federação queria uma quantia, o Progresso queria outra quantia. O Barcelona disse, não, vamos chegar a um acordo para a formação de treinadores, essas coisas. O Progresso não aceitou, queriam o dinheiro humano da mão. Pronto, então tínhamos dois estrangeiros, era o Bamba Gida e eu. Escreveram o Nigeriano, que é o Bamba Gida. Escreveram e eu fiquei de fora. Como disse, pai, é por muita pena minha, Pedro, mas você tem que ficar de fora porque não estão a resolver o teu problema. Gostou-me bastante, porque era uma geração que já estava a se ambientar dentro dali, do vestuário. E depois tive a sorte de treinar com a primeira equipa do Barcelona. O Figo, Vitor Bahia, Rivaldo, essa gente toda, me perguntaram, o Figo me perguntou, qual é o teu país? Eu disse, Angola, ah, falas português sim, ficou português não sei o quê. O Figo vai me falar, fica à vontade. Não chegaram a mal notícia que ninguém queira ouvir, pá, senhor Pedro. Mas não chegamos a porta nenhum, nem no Progresso, nem a tua federação. Pá, você tem que deixar o Barcelona. E após isso, o craque chegou ao Benfica, e o resto é história. Mantorras foi amado pelo Benfica como um filho, e até hoje é considerado como injustiçado. Mas isso é uma história que eu já contei no vídeo passado. Link na descrição. Mas me conta aí, será que se o Progresso chegasse a um acordo com a seleção angolana, havia alguma coisa que mudaria na grande história de Pedro Mantorras? Se inscreve no canal e estamos juntos no próximo FTB Stories.